Música Salve rapaziada, 3Games na parada E bom, passei ali na feirinha do rolo que tem perto de casa E eu trouxe esta cocita Olha essa tranqueira aqui cara Toda cheia de marga Toda cheia de cola Pode até ver, então a gente tem aqui ó Toda, toda tranqueirada Eu paguei mano, 20 conto Nisso aqui Paguei 20 então Paguei barato, apesar de estar todo fudido com cola aqui Eu sei que não ligou O cara testou lá, ele queria até mais Eu falei, bom, se ligar eu dou 50 Se não ligar eu dou 20 Aí não ligou, só que eu estava procurando uma peça dessa aqui Porque eu estou com essa outra criança aqui Que é o meu Que ele está, ó, um pecado Só que o meu ele parou de funcionar Eu queria saber por que É, eu levei para a assistência Só que a galera disse que não tem peça Se o problema era a peça É essa peça ali que você queria? Então a gente vai fazer o seguinte É, eu vou tirar aqui Essa porra Eu vou pegar o cabo ali Vou tentar ligar aqui de novo com vocês Vou ver se ele vai subir a imagem E é isso aí Agora eu vou ligar aqui Abro zero Bati aqui agora e não chamou na xincha O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o que eu fiz? Eu peguei a placa mãe daquele que eu comprei Lá, do sucata Coloquei com a fonte desse aqui E descobri que a minha placa mãe estava queimada A do meu Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz o transplante Passei a placa mãe pra cá Mas eu usei todas as peças do meu leitor Que eu sei que estava tudo certo Então agora eu vou pro tiratema Vamos ver se ele vai subir Se ele subir, sorte pra nós Já acendeu a luzinha Agora é só rezar aí Tá aqui o controle Ligou Vamos ver Opa Beleza, 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 mano Beleza Bom galera, é isso aí Espero que tenham gostado Tá aqui o meu Play 2 agora Com a placa nova Bonitão inteiro Eu só vou ter que levar ele pra assistência Pra trocar o chip de desbloqueio O chip de desbloqueio dele tá com problema E não é o Matrix Então o que eu vou fazer? Vou botar o Matrix Infinity E vou trazer um próximo vídeo aqui A gente colocando um HDzão aqui Pra rodar com o PL E ele ficar com um puta HDzão aí De 500GB Pra gente alocar os melhores jogos aqui Nesse Play 2 FAT Firmeza, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido Um abraço Um beijo no coração de todo mundo Já deixa o like aí Porque tem mais coisas chegando Um beijo no coração E partiu